Música Estamos em Rio Negrinho, no Parque Municipal Paul Harris. Música Localizado no centro da cidade e com acesso gratuito, o parque é uma ótima opção de lazer. Música Há diversas passarelas elevadas em madeira, em meio às trilhas. Música É um espaço para se conectar com a natureza. E possui locais para descanso. Música Música Há também um espaço aberto com um parquinho para a diversão das crianças. Música Próximo do parque está a estação ferroviária e o museu de equipamentos. Música Com sede na estação ferroviária, a ABPF opera passeios de Maria Fumaça. Na praça do avião está o modelo que foi utilizado na Segunda Guerra Mundial, pelo tenente aviador Odegaard Olsen Sapucaia, sendo construído em sua homenagem. Música Inscreva-se no canal, ative o sininho e confira nossos vídeos. Música 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 Música